Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da Unicamp. Vamos lá? A tabela abaixo exibe o valor das mensalidades do ensino fundamental em três escolas particulares, nos anos de 2017 e 2018. Determine qual escola teve o maior aumento percentual nas mensalidades de 2017 para 2018. Para a gente calcular o aumento percentual é o aumento pelo total. Então o aumento percentual na escola A seria o aumento, que é a diferença entre esses dois números, dividido pelo total, que no caso é 1.000. Então 1.150 menos 1.000 dividido por 1.000. Fazendo essa conta a gente chegará a 150 sobre 1.000, que é igual a 0,15, que é igual a 15%. Já o aumento percentual na escola B é o aumento pelo total, a diferença entre esses dois números, dividido por 1.200. Então vai dar 1.320 menos 1.200, dividido por 1.200, que resulta em 120 por 1.200, que é igual a 0,10, que em porcentagem basta multiplicar por 100, que é equivalente a 10%. Já o aumento percentual na escola C é o aumento pelo total, a diferença entre esses dois números, dividido por 1.500. 1.680 menos 1.500, dividido por 1.500. Resulta, então, em 180 dividido por 1.500, que é igual a 0,12, que em porcentagem é 12%. Portanto, o maior aumento percentual você pode perceber que é na escola A. Então a conclusão é, o maior aumento percentual de 2017 para 2018 foi na escola A. Vamos para o item B, então. A gente vai calcular, então, os gastos na escola B. O primeiro filho vai pagar 100%. O segundo filho vai ter 10% de desconto na mensalidade. Portanto, não vai pagar 100%, e sim 100% menos 10%, ou seja, 90%. É o que vai pagar o segundo filho. E, finalmente, o terceiro filho vai pagar 20% de desconto. Então, seria 100% menos 20%, equivale a 80%. Como a mensalidade é 1.320, a gente sabe que o primeiro filho vai gastar 100% de 1.320. O segundo filho gastará 90% de 1.320. E o terceiro filho, 80% de 1.320. Fazendo essa continha, então, a gente chega à conclusão que será 1 vezes 1.320. 90% é a mesma coisa que 0,90 vezes 1.320. E 80% é a mesma coisa que 0,80 vezes 1.320. Resolvendo essa conta, dará 1.320 mais 1.188 mais 1.056, que resulta em 3.564 reais. Portanto, o valor gasto mensalmente com os três filhos em 2018 será de 3.564 reais. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Ajuda na divulgação do canal. Aproveita, se inscreve. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.